Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero falar sobre sexo anal ou coito anal parte 2. Antes de começar, eu te convido a inscrever-se no canal, quem não é inscrito, quer fazer parte do nosso time, da nossa família Planeta Intestino, clica aí nisso, inscrever-se. Se quiser gostar do vídeo, dá um like, curta o vídeo, é importante para o nosso canal se manter em atividade aqui no YouTube. E eu quero também fazer um convite todo especial para vocês. Agora, entre o dia 30 de novembro a dia 6 de dezembro, nós vamos começar o nosso primeiro curso, um curso gratuito, são 4 aulas exclusivas. Eu vou explicar algo novo chamado Protocolo Lemos, que eu vou trazer muitas novidades em relação a parte de funcionamento do intestino e a parte de digestão. Inscreva-se, as vagas são limitadas, estão quase sendo fechadas. Essa nossa plataforma não comporta toda essa população, tanto do Brasil como do mundo. Ainda tem vagas. Inscreva-se aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um link, clica ali, você vai se inscrever, é gratuito. Intestino em primeiro lugar, é o nome do nosso curso, são 4 aulas gratuitas e imperdíveis. Vamos lá. Nós gravamos um vídeo, quem não viu tem que assistir, o título é Proctologista Fala Sobre Sexo Anál. Deu 3 milhões de visualizações no Brasil e no mundo todo, isso pediu. E tiveram muitas perguntas e muitos pedidos, eu diria que mais de 10 mil pedidos para eu gravar um vídeo número 2, explicando sobre uns outros detalhes, com dúvidas que ficaram surgidas. Só que eu gostaria apenas de dizer alguma coisa para as pessoas que estão aqui ouvindo, talvez algumas pessoas que têm cheio de tabus, cheio de problemas em falar sobre coito anal, sexo anal. Eu quero dizer para vocês que eu não estou aqui para dizer se é certo ou se é errado, porque independente de eu dizer isso ou não, as pessoas estão praticando o coito sexo anal. Só que o que está acontecendo é tendo muitas informações desencontradas em redes sociais, em revistas, em livros, sendo falado por médicos que não são especialistas, que não são coloproctologistas. E os problemas têm chegado até mim. Então, eu como tenho esse nosso canal Proleiro no Destino, que nós já alcançamos os 5 continentes, eu tenho, sim, uma responsabilidade com toda essa comunidade, e eu diria que algo de utilidade pública, que quem tem que passar essas informações sou eu. Então, se tem alguma dúvida com quem tem que ser falado, é com o coloproctologista. Se você não quer assistir o vídeo, independente do que você pensa, não, fique à vontade. Mas eu sou obrigado a tirar essas dúvidas de toda essa população que me fez essas questões. Vamos lá. Primeira questão que tem me perguntado muito. Eu tive milhares dessas perguntas aqui. Eu expliquei naquela primeira parte desse vídeo, sobre pacientes que estão com, pacientes femininos que estão com corrimento, e não conseguem melhorar, não conseguem melhorar, justamente por causa do problema entre fazer o sexo anal sem preservativo, e depois penetrar o pênis na parte da vagina e dar contaminações diversas, até mesmo por parasitas, né? Por vérbios. E muitas mulheres começaram a me questionar que tem um corrimento vaginal que já tratou com ginecologistas diversos, já usou inúmeros antibióticos, já usou secnidazol, já usou vários cremes vaginais, tioconazol, metronidazol, colpistatin, e nada melhora. Qual era a minha sugestão? A minha sugestão é o seguinte, são duas. Vá no seu ginecologista, eu sou coloproptologista, eu estou mandando você ir no seu ginecologista, pede para coletar essa secreção, coleta-se com uma escovinha, com suave, e manda num laboratório fazer a cultura desta secreção. Só que não pede apenas bacteriológico, bacteriológico é apenas para analisar bactérias, pede para fazer pesquisa de fungo e pesquisa de parasita, parasitológico, que muitas vezes só pesquisar o bacteriológico só vai mostrar bactéria. E se tem uma contaminação, por exemplo, de um tricurus tricúrico, de uma tênia, do ancilóstoma, que é um parasita, de uma giardíase, não vai aparecer. É incomum? É, geralmente por bactéria. Mas nesses casos que não melhora, que nunca tem que pensar nisso, pede-se também sempre pesquisa para fungo. Então, apesar de pesquisa bacteriológica, parasitológico e pesquisa para fungo. E a outra dica em relação a essas mulheres que têm esses corrimentos sem melhora é a utilização de probióticos por no mínimo 12 meses. Probióticos mexem na microbiota intestinal e nós sabemos que o ânus e a vagina, como tem muita proximidade, geralmente é comum ter contaminação do ânus com a vagina. E isso pode perpetuar corrimentos vaginais. E esses probióticos, que nada mais é do que você ingerir bactérias boas, bactérias amigas, que vão lutar contra as bactérias patrogênicas, é interessante você utilizar. Eu sugiro utilizar esses probióticos que têm em média 4 bilhões de colônias. A maioria dos probióticos vendidos no mercado, atualmente, tem várias marcas, tem 2 bilhões de colônias. Interessante, então, tomar 2 cápsulas para fechar as 4 bilhões de colônias. Mas antes, quando você for comprar na farmácia, ou orientado pelo teu médico, pergunta para ele quantas cepas tem, quantas colônias tem, que geralmente ele vai saber te orientar em relação a isso. É no mínimo um ano para tu modificar a tua microbiota intestinal, que isso vai melhorar indiretamente a parte do teu corrimento vaginal. Pessoas que têm micose, corrimento vaginal por fungo, por cândida, melhora. Infecção do trato urinário e repetição também melhora. Então, essas grandes duas dicas aí. O suave, coletar e mandar para fazer o exame de cultura. E o uso do probióticos. Segunda pergunta que me fizeram muito. Que tipo de lubrificante tem que ser usado na relação anal? Me perguntaram se podiam usar óleo de coco. Me perguntaram se podiam usar óleo mineral. Até gel de cabelo. Me perguntaram se poderiam usar. Não pode, em hipótese alguma. Gel anestésico, a base de lidocaína. Não pode, logo eu vou explicar. O lubrificante, para o coito anal, para o sexo anal, tem que ser a base de água. Água, para não deixar resíduo, para não ter contaminação local. Digamos que você tenha alguma laceração, alguma fissurinha ali, para não ficar nada coletado dentro desse leite, dessa laceração, desse corte aí. Todos os lubrificantes que são a base de água, tem escrito a base de água. Há lubrificantes que têm aromas, doutor Fernando Lemos, e isso, aquilo. Eu não sugiro. O lubrificante tem que ser feito à base de água. E por que não sugiro usar gel anestésico com a base de xilocaína, lidocaína? Porque muitas vezes a anestesia, a musculatura, o esfínter interno e o esfínter externo do ânus. Nós temos dois esfínteres ali, que são dois esfínteres muito importantes. O esfínter interno é o responsável por nós não perdermos fezes. E o esfínter externo é o responsável por quando você tem vontade de defecar e está num local não propício, é o que vai fazer você segurar até poder chegar num banheiro. É isso aí. E muitas vezes anestesando, acontece uma relação anal de uma forma muito violenta e a pessoa acaba não tendo dor e pode acabar machucando o esfínter anal. Então, eu não sugiro também usar anestésico para a lubrificação do coito anal ou do sexo anal. Terceira grande pergunta que me fizeram e pediram para eu comentar essa aqui. Toda pessoa que fizer coito anal, sexo anal, independente se é passivo o homem ou a mulher, se é verdade que a pessoa vai ficar perdendo fezes com o passar dos anos, não. Isso é uma inverdade, isso é inverídico. Porque se não todas as pessoas que trabalham nessa parte da parte sexual aí, que fazem o coito anal, e eu sei que o continente fecal não está perdendo fezes. Não, isso aí tem a ver com o modo que é feito, com a posição que se inicia, tem a ver com o tipo de lubrificante, tem que ver com o modo que é feito. Eu não estou aqui para explicar isso aqui. A resposta é dizendo que isso é uma inverdade, não acontece isso. Nós temos um vídeo que eu falo aqui, foi um vídeo que eu gravei há bastante tempo, tem muita informação que eu falo sobre sexo anal ou sexo pelo anos, parte 1, e outro, coito anal, parte 2, que eu explico justamente em relação, qual é a posição de começar, como é que tem que ser os movimentos dessa relação anal. É tudo explicado nesses vídeos aí. Assista! Quem não é inscrito, se inscreve no canal, aqui no Plano Contestino, é gratuito. E ele vai ter acesso a todos esses vídeos aí, e esses vídeos estão aí. É você colocar sexo anal ou coito anal, doutor Fernando Leandro, vai aparecer a parte 1, a parte 2, depois tem esses vídeos mais atuais que nós gravamos. Então, a resposta para essa terceira pergunta é não. não vai ficar perdendo fezes ao longo, a não ser que você faça tudo errado, e vai ter uma laceração tão extensa do teu esfínter anal, que aí pode lacerar o esfínter e acontecer esse grande dano. E a quarta e última questão que eu gostaria de levantar aqui, é uma pergunta assim, toda pessoa que tem problema de ânus, hemorroida, fissura, fístula anal, é porque fez sexo anal? Pessoal, por favor, a resposta é não. Os pacientes chegam muito no meu consultório ali, com doença hemorroidária, com hematoma anal, com fístula anal, com prolapso no côncio do reto. Muitas mulheres tiveram filhos com o parto normal, ou fizeram uma episiotomia, que é aquele corte que faz o parto normal um pouco mais longo, e acabou lesando um pouco de esfínter, e começam a perder um pouco de fezes, já chegam dizendo para mim, doutor, eu não fiz sexo anal para a taxa, eu digo, mas eu não te falei isso aí. Existem a maioria dos problemas da região reto anal, não tem nada a ver com sexo anal. Muitas vezes tem a ver com fezes duras, muitas vezes tem a ver com alimentos que você não comeu, que não são alimentos ideais para a parte do reto e do ânus. Tem um vídeo que eu falo aqui, assista quem não assistiu, de alimentos que causam fezes ácidas, que são alimentos que o cocô fica com o resíduo ácido, pode passar e machucar, ter um esforço ao longo da tua vida, trabalhar muito tempo sentado, moto, bicicleta e cavalo, uma série de coisas assim, de hábitos diários, que a pessoa pode ter, que pode ter problema na região do reto do ânus, como tem pessoas que os seus hábitos são ótimos, as suas fezes são excelentes, e tem problema genético. O meu pai teve problema dentro, minha avó teve, e eu também estou tendo agora, então não quer dizer que quem tem problema do reto do ânus, é porque teve relação ou não. Ok, pessoal? Por favor, eu sei que é um assunto íntimo, muitas pessoas talvez teriam vergonha de compartilhar esse vídeo, mas compartilhem, esse vídeo é um vídeo de utilidade pública, ok? Nós vamos ajudar pessoas no Brasil, no mundo todo, compartilhem. Não esqueça, se inscreva no link que está aqui embaixo, embaixo da descrição desse vídeo aqui, para o nosso curso, gratuito, intestino em primeiro lugar, 4 aulas do dia 30 de novembro ao dia 6 de dezembro. Eu te espero lá, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho